Música O programa Casa do Mr. Volpe continuando aqui, hoje a gente está aqui na Igreja da Boa Notícia. Vocês já viram a entrevista com o Parque, que é o top da igreja, né? É o coreano que veio aqui no Brasil fazer uma palestra hoje. E hoje eu estou aqui com o xará meu, o Marcos Kim. Tudo bem, Marcos Kim? Oi, bem-vindos. Como é que é o negócio? Eu não entendi nada que ele falou. Brincadeira, o Marcos Kim fala português. Boa tarde. Boa tarde. Você está bom? Sim, eu estou bem. E você tem uma ONG e também tem uma missão também, né? Me conta um pouquinho, qual é a diferença da ONG com a tua missão? A Missão Boa Notícia trabalha mais uma parte espiritual, como igreja, para pregar o Evangelho. E na missão tem uma ONG, YF, que trabalha pelos jovens. Então essa ONG principalmente pelos jovens. Isso não só no Brasil, como no mundo, né? Essa ONG já foi espalhada em mais de 105 países. É mesmo? O mundo inteiro. E aí trabalha com todos esses jovens que têm problemas de drogas, de álcool, todas essas coisas. Você tem alguma história para contar para eles lá? De alguém, sem citar nomes, que se libertou? Tem muitos jovens. Tem uma jovem, ela é bem rebelde, problemática e nunca obedecia aos pais. Assim ela crescia. Mas ela encontrou com a nossa ONG. E na nossa ONG tem uma programação de voluntários para o exterior. Então ela foi para a África do Sul por um ano. Sim, ela não fala português. Ela é coreana? Não, ela é gaúcha. Gaúcha? Brasileira. Ela foi para a África do Sul por um ano. E ela aprendeu o idioma. De lá? Sim. Cultura diferente, comida diferente, amigo diferente, tudo diferente. No começo ela disse que chora bastante. Imagina, né? Ela está numa terra estranha, num lugar estranho, com pessoas estranhas. É diferente. Totalmente. Na África. Totalmente. Mas ela aprendeu muitas coisas. E ela voltou e me falou. O pastor, na minha vida eu nunca tinha sonho. Nunca. Mas lá na África eu aprendi uma coisa. E eu ganhei um sonho. Porque na minha vida eu nunca fiquei feliz. Mas lá na África eu fiquei muito feliz por viver pelas outras pessoas. Eu era muito egoísta. Eu era muito egoísta. Sempre eu queria viver por mim mesma. Só por mim mesma. Mas eu nunca fiquei feliz. Mas lá na África eu vivi pelas outras pessoas. Mas eu fiquei tão feliz. Pastor, sabe qual é o meu sonho? Eu quero viver pelas outras pessoas. Por isso eu quero trabalhar na ONU. E ela depois terminou faculdade e ela fez mestrado. E agora ela está trabalhando como professora de inglês em São Paulo. Mas ela está se preparando para trabalhar na ONU, em Nova York. Olha só, gente. Olha a força de vontade. Olha a força de vontade. E você deve ter ficado muito alegre, muito contente, muito orgulhoso, né? Sim. Eu também como ela, né? Eu também era... Era rebelde? Muito problemático. Sim, agora todos me chamam de pastor, né? Mas às vezes eu fico envergonhado. Por quê? Eu sei como eu era. Eu também sempre vivia na rua. Não era morador de rua, mas eu quase dormia na rua. Não queria saber de nada, só bagunça, né? Porque eu era alcolato. Eu bebia, bebia, bebia. Todos os dias eu bebia. Por oito anos eu bebia. Quando eu acordei, eu olhei. Onde é aqui? Ah, eu dormi na rua. Porque eu desmaiei. Isso tudo aconteceu lá na Coreia. Na Coreia. Isso não era só um, dois dias. Quase todos os dias eu bebia, bebia, bebia. Assim eu me perdia. Eu me acordava. Ah, eu bebei demais. Ah, eu não devo viver dessa maneira. Eu sou jovem. Eu tenho que estudar. Eu tenho que trabalhar. Eu tenho que fazer muitas coisas pelo meu futuro. Você tinha quantos anos nessa época? Era 19 a 27 anos, né? Essa idade, né? Jovem. Que tem que estudar. Tem que trabalhar. Mas eu não fiz essas coisas. A gente tem aquela vida de jovem, de alegre, se divertir e tudo. Mas com consciência também, né? Sim. Não pode ser desse jeito. O bebê todo... Gente, você imaginou? Todo dia, todo dia. Imagina a vida dele. Acabava caindo na rua e dormia na rua. Eu me arrependia. Mas, sabe o que era o problema? Mesmo que eu querendo parar de beber, eu não conseguia. Por quê? Pela minha força, eu não conseguia. Eu tentei, tentei e tentava. Mas não mudou nada. De novo, eu bebi, bebi e bebia. Então, todas as manhas, eu me arrependia. Ah, eu perdi mais que dor de cabeça. Sim, eles também, né? Eles também não entenderam, né? Por que meu filho é assim? Mas, sabe? Para uma pessoa mudar, tem que ter outra força maior. Sim. Outra felicidade maior. Essa força maior me tirou. Assim como tem uma pessoa e outra pessoa mais forte. Se duas pessoas puxarem, cada um para o seu lado, quem vai ganhar? A pessoa mais forte vai ganhar. Sim. Igual. Eu também. Eu não quero beber, não quero beber. Só que minha força era muito fraca. Sozinho. E a força da bebida alcoólica era bem maior e melhorava. Hoje em dia, muitos jovens querem, eu quero mudar. Eu quero ter uma nova vida. Eu não quero viver mais dessa maneira. Desejam, pensam e querem. Mas, não tem força para mudar a sua vida. Eu também era assim. Mas, um dia, eu ganhei outra força maior. Presta atenção. Presta atenção. Desde então, eu, pela essa força, me libertou e me deu nova vida. Desde então, até agora, eu estou assim. Agora, ele ia chamar, ô pastor, ô pastor, que alegria isso, né? E hoje, você está fazendo aquilo pelas outras pessoas, aquilo que você era, né? Sim. E eu também estou trabalhando nas comunidades terapêuticas. Sabe onde tem drogados, né? Sim. Na região sul, mais 20 comunidades. A gente visita nas comunidades para dar palestras, atividades e também muitas acadêmicas. Porque o que muda nossa vida é a mentalidade. Mas tem que ter alguém ali para dar uma força também, né? Isso. Assim como, antes de fazer uma casa, tem que ter uma planta. Sim. Depende da planta, casa, na planta. Tem três quartos, dois banheiros, uma sala. Então, com a planta, depois vai ficar uma casa na sua frente. Não é? Igual. O que tem no coração, isso vai aparecendo. Aparecendo. Por isso, o que muda nossa vida é o coração. Nós queremos colocar nova planta no coração das pessoas. Então, as pessoas começam a plantar, vai crescendo. Crescendo, isso. Isso. Agora, pastor, para eles lá, quem precisar de uma ajuda, como faz para te procurar? Como faz para entrar em contato com você? Fala para eles lá. Eu nasci na Coreia, mas agora eu sou brasileiro e gaúcho. É mesmo? É Tchê? 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 Tchê, também gaúcho. Tchê legal. E eu estou trabalhando, principalmente, mais na região sul. Eu estou morando em Porto Alegre. E como pastor na Igreja Boa Notícia. E como diretor da ONG. Estou trabalhando. Então, se quiser, pode vir para Porto Alegre e pode procurar Marcos Kim. Apesar que a gente passa também lá no sul. A gente passa também lá no sul. Nosso diretor está aqui. Ele falou, passa lá no sul, passa no Brasil inteiro e no mundo inteiro. Sim. Nós também. Eu trabalho o mundo inteiro. Na verdade, eu fico só três meses em Porto Alegre. E o resto, quase oito, nove meses, eu viajo o mundo inteiro. São Paulo. Ano passado, né? Eu também viajei em Coreia, África, Nova Iorque. E ainda 27 cidades de Estados Unidos. México, Argentina, Peru, bastante. Agora, deixa eu te perguntar. Na época que você dormia na rua, você bebia toda semana. Hoje, tem mais gente assim do que naquela época ou não? Infelizmente, essa sociedade, esse mundo, cada vez está piorando. Por isso, nós queremos trabalhar juntos. Tem muito trabalho aí, né? Tem muito trabalho. Mas, vamos conhecer lá dentro. Tá bom. Tá bom? Vamos lá? Vamos lá. Vem comigo, produção. Gente, olha que coisa. Que coisa de vida isso, né? Ele dormia. Olha só o depoimento. Ele dormia na rua de tanto beber, gente. Tanto beber. Ninguém está falando para proibir de beber. Mas, gente, ele bebia todo dia. Sabe o que é todo dia? Isso é uma loucura. Vez em quando, você tomar uma coisinha, é uma coisa. Mas, todo dia não dá, né, gente? Nós estamos indo lá dentro. Vamos conhecer um pouquinho lá. Vamos lá, produção. Bom, aqui a gente está conhecendo o local. Aqui é o local das palestras, né? Sim, sai lá de palestra. O pessoal está tocando lá no fundo. A gente está ouvindo. Tem um pessoal lá no fundo. Ensaiando, tocando alguma coisa. Agora, a gente vai numa sala aqui, que é um pouco mais silenciosa. Para ele dar o recado. Aqui, ó. Aqui. Aqui é uma sala de reunião. Vamos sentar aqui, Marcos. Esse é meu chará. Eu posso falar a ele. Eu estava perguntando para ele, antes de ele deixar o recado. Como ele está lá no sul. Eu falei para ele. E aí, já está comendo aquele churrasco gaúcho? Muito boa. Carne muito boa dele. Agora ele é tche. Então, para a gente encerrar, Marcos, Marcos Kim, deixa o recado para ele. Nós queremos dar esperança e felicidade para muitas pessoas. Porque muitas pessoas não sabem como podem ficar felizes. Só que eu também não sabia, mas por conhecer pouco, como posso ficar felizes. Então, nós queremos dar essa felicidade e essa esperança para muitas pessoas. Então, venha para a Igreja Pó Notícias e ONG e YP. Então, com certeza, vai ganhar nova vida. Vocês viram que hoje o programa Casa do Mr. Bob está internacional, né? Eu sou Marcos Kim, da Missão Boa Notícia. A nossa missão trabalha o mundo inteiro pelo Evangelho. E aí, a nossa ONG e YP trabalha pelos jovens. Eu convido todos vocês para conhecer esse verdadeiro Evangelho e verdadeira felicidade. Muitos jovens perdidos, rebeldes e problemáticos mudaram. Eu convido vocês para conhecer como nós podemos ter nova vida. Aqui no Brasil, muitas cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Brasília, Porto Alegre e mais. Vocês podem conhecer no trabalho. E com certeza, vai ter verdadeira felicidade e mudança na sua vida. Se quiser conhecer mais, pode acessar o site www.missãoboanoticia.org.br Ou o site www.iyp.org.br É uma ONG. Eu espero que todos vocês tenham bom dia e boa vida. Muito obrigado. O programa Casa do Mr. Volpe, hoje internacional, né? A gente está aqui na Igreja da Boa Notícia. Uma igreja que é coreana. Então, estamos com o pastor, bem conhecido, Pastor Kim. Tudo bem, Pastor Kim? Tudo. Boa tarde. Boa tarde. Você também pertence a uma ONG, né? Sim, nós temos uma ONG chamada IYF. Além da missão, né? Sim, nós trabalhamos pelos jovens através da ONG IYF e Missão Boa Notícia, como uma igreja evangélica. Esse nome é maravilhoso. Boa Notícia. Isso é muito legal. É um nome forte, né, Pastor? Sim, porque todo mundo quer escutar Boa Notícia. Diariamente. Diariamente, né? Porque notícia ruim a gente não quer, não. A gente quer Boa Notícia. E como você veio para Boa Notícia? Eu fui enviado há 18 anos. Eu não sabia falar português. Nada, nada, nada. Não conhecia nenhum lugar do Brasil. Também não conhecia ninguém, nenhum brasileiro. Mas Deus me mandou para o Brasil há 18 anos. Meu Deus, 18 anos. E, ó, eu estava conversando com ele em off. Hoje, ele é tchê. Ele é gaúcho. É, ele estava falando para mim que você naturalizou gaúcho. Brasileiro gaúcho. É verdade isso? Sim. É tão legal, né? Muito bom. Que maravilha. E já come aquele churrasquinho gaúcho, né? Sim. Carne gaúcha é muito boa. E também chimão. É legal. Olha só que coisa, hein? Beleza. Agora, ele estava me contando também, porque eu estava batendo um papão com ele antes, né? O que ele passou. A coisa era muito terrível. Eu fiquei até meio chocado, assim, do que ele estava me contando. Agora, conta para eles lá. Na verdade, eu era uma pessoa muito triste, infeliz. Problemática. Problemática. Porque eu pensava, ah, porque eu nasci nessa casa tão ruim, família ruim. E eu pensava, ah, Deus não me abençoe. Deus não me deu nada. Então, não sei por esse pensamento. Eu comecei a beber. Só que tem gente que não gosta de bebida. Sim. Só que quando eu coloquei bebida na minha boca, eu gostei. E aí foi todo dia? Não parou mais. Assim, diariamente eu tomava. Eu era universitário, mas eu nem conheci professores. Você não ia, cabulava direto? Nenhuma vez entrei na sala de aula. Gente, isso já não é nem cabular, nem passava na frente da escola. Eu só fui para o bar com os amigos, só queria me divertir. Só que não fiquei feliz. Eu queria ficar feliz. Para ficar feliz, eu bebia, viajava, também me divertia com os amigos, também namorava. Mas, eu sempre sentia uma solidão no meu coração. Não era feliz? Não. Por isso, para ficar feliz, eu procurava na bebida alcoólica. Por isso, eu bebia, 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 até me perder, desmaia. Por isso, eu dormia muitas vezes na rua. Caria, me ficava? Nem sei como eu ficava. Às vezes, eu acordava numa casa de outros. É mesmo? Nem sei como eu entrei naquela casa. Nossa! Como é? Não sei, porque eu estava bêbado totalmente. E eu acordei e fiquei assustado. Onde eu estou, né? Onde eu estou? Sim. Era isso, né? Onde eu estou? Sim. Às vezes, tinha sangue na roupa. Acho que eu briguei. Tinha roupa rasgada, também machucava. E nem lembrava de nada. Que vida é essa, gente? Isso não era vida. É louco, né? Louco. Louco. Assim, eu me arrependia. Ah, eu não devo viver dessa maneira. Eu tenho que mudar. Eu tenho que me esforçar pelo meu futuro. Eu tenho que me casar. Eu tenho que trabalhar. Então, eu tenho que estudar e preparar algumas coisas pelo meu futuro. Eu sabia. Mas, o que eu estava fazendo era outra coisa. E não tinha força de sair, né? Não. Realmente, eu estava preso. Então, tem como me libertar. E como aconteceu isso? E você se libertar? Não sei. Você sabe aquela história da Bíblia? Em Gênesis, capítulo 1, tem criação de Deus. No princípio, a forma da terra estava sem forma vazia e estava nas trevas. Isso era a forma da terra no princípio. Ninguém sabe por quanto tempo estava assim. Mil, um milhão, um bilhão. Ninguém sabe. Mas, no momento em que a palavra de Deus entrou na terra, a terra mudou. Deus disse, haja luz. Houve luz. Cada dia, a palavra de Deus entrou na terra e a terra mudou. E no sétimo dia, estava uma terra muito linda, maravilhosa. Assim, Deus acabou. Eu, no meu coração, também não tinha nenhuma força para mudar. Mas, a palavra de Deus entrou no meu coração. Te tocou. E deu uma força que eu nunca tinha. Uma filhão que eu nunca tinha. Esperança e força que eu nunca tinha na minha vida. Porque, por oito anos, eu tentava. Não deu. Aquela vida lá. Não deu. Caia na rua, bebia todo dia. Era farra. Era isso, né? Eu sempre pensava, eu sou infeliz. Mas, quando a palavra de Deus entrou no meu coração, eu senti bem diferente. Eu sou feliz. Eu sou uma pessoa muito feliz. Eu não sou, não estou sozinho. Eu estou com Deus. Deus me ama. Desde então, automaticamente surgiu gratidão, felicidade e alegria no meu coração. Desde então, eu não perdi mais até agora. Saiu daquela vida lá. Não porque eu queria. E ele está me contando que, hoje, ele ajuda os jovens a sair daquela vida. Não é? Eu trabalho aqui no Brasil como diretor de ONG IYF, Comunhão Internacional dos Jovens. Nós trabalhamos pelos jovens. E muitos jovens drogados e problemáticos mudaram através dessa ONG. E hoje, hoje, está mais problemático, hoje, 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 está mais problemático do que naquela época? Cada vez. Cada vez. O filho faz assim, o filho faz assim, assado. Por que a mãe fala assim? Parou bem? Sim, claro. Só que, filho, ai, que saco, para de falar de nada. É bem por aí, gente, é bem por aí mesmo. Porque não pensam, por que minha mãe fala assim? Só, ah, não gosto, não quero. Assim, cada vez, está piorando. Por isso, nós trabalhamos mais pelos jovens. E é um trabalho muito gratificante, né? Sim, porque eu fico feliz vendo outras pessoas mudando. E essa pessoa que ele fez mudar, vai mais para frente fazer alguém mudar também, né? Sim, assim como eu dou uma coisa e esse, cada vez um se torna dois, quatro, oito, assim, cada vez crescendo. Que legal. E hoje na Coreia também é bem mais problemático. Aliás, no mundo inteiro é mais problemático do que alguns anos atrás, né? Oh, não sei. Oh, você já conheceu a história da Coreia? Um pouco. Coreia tem uma história muito longa. Tem cinco mil anos. Que isso? Mas você não sabia. E nessa época, tinha mil guerras. Mil guerras? Sim, cada cinco anos teve uma guerra. Muitas guerras. E ainda no ano 1910, o Japão colonizou a Coreia por 36 anos. E o Japão levou, tirou e roubou tudo da Coreia. E depois, a Coreia se tornou mentindo. E ainda teve queia entre Coreia do Sul e Coreia do Norte. Por três anos, a Coreia acabou. Muitas pessoas morreram e o que sobrou depois da guerra eram só mortos. Também caixas destruídas, orfãs, pobreza e fome. Nada mais. Isso era 1960. Naquela época, a Coreia foi considerada como um país mais miserável desse planeta. Bem pior do que a África. E todos falaram, Coreia não tem como se erguer. Não tem como, por quê? Coreia não tem recursos naturais. O Brasil tem muitas coisas. Coreia não tem nada. E ainda, Coreia é um país muito pequeno. O Brasil, o tamanho do Brasil é 80 vezes maior que Coreia. E mais de 70% da Coreia é montanha. Então, não tem lugar para plantar e fazer construção. Não tem terra, não tem terreno na Coreia. E ainda, no inverno, Coreia chega a uma temperatura muito fria. Cinco, três, quinze, vinte e até trinta graus. Negativo. 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 Então, não tinha nenhuma condição. Por isso, todos falaram, Coreia já era. Não tem como. Mas, graças a Deus, Coreia começou a mudar. Mudou, mudou, cresceu. Como todo mundo sabe, já teve Copa Mundial, Olimpíadas. E, economicamente, Coreia já ficou em sexto lugar do mundo. E ainda, Coreia tem muitas empresas grandes. Principalmente eletrônicas. Como Samsung, LG e também carro. Hyundai, Kia, Daewoo, Sangyong e muitas empresas. Então, quando não tinha comida, casa, carro e roupas. Coreanos, ah, eu quero uma roupa, eu quero uma casa, eu quero um carro. Porque não tinha. E agora? Coreia tem. Tem tudo isso. Coreanos tem. Então, Coreia está feliz? Coreão está feliz? Não. Coreia hoje exporta até música, K-pop, para o mundo inteiro, né? Agora tem tudo o que não tinha. Então, as pessoas pensaram, se eu tiver, eu vou ficar feliz. Mas, depois de tudo, não fico feliz. E ainda surgiram muitos problemas. Crimes, suicídios, divórcios, drogas. Surgiram mais problemas. Ué? Tem casa, carro, dinheiro, boa comida, tudo. Mas por quê? Por isso, Coreia começou a procurar outro caminho. E achou, ah, não adianta só ter boa condição. Para ficar feliz, as pessoas têm que ter uma mentalidade diferente. Quer dizer, então, na Coreia hoje é obrigatório a pessoa, todo cidadão fala coreano e inglês? Não. Mas na escola se aprende? Sim, aprende inglês. Porque inglês é uma língua internacional e mais importante. Sim, aprende, né? Estuda. Mas coreano fala coreano. Coreano fala coreano. Mas sabe, se um estrangeiro chega lá falando inglês, ele vai entender, né? Sim. Entende. É coisa que não acontece aqui no Brasil. Que o pessoal não tem na escola obrigatório o inglês. Tem, mas é uma coisa bem, muito básica, né? Sim. Porque, como eu falei, Coreia é um país muito pequeno. Ou seja, tem muita rivalidade, competição. Na escola, também, se não ganha boa nota, tem gente que se mata. É mesmo? Porque, se não tiver boa nota e se não ganhar primeiro lugar, então, não tem como trabalhar, não tem como ter uma boa condição. Por isso, tem muita rivalidade. Por isso, tem que estudar bastante. Tem que estudar muito, né? Ainda bem. Agora, para encerrar, deixa um recado para eles aqui do Brasil. O Brasil é um país muito maravilhoso. Eu morando aqui no Brasil por 18 anos, eu vejo que o Brasil tem muita potência. Muito poder. Só que falta uma coisa. Tem que ter uma mentalidade forte e saudável. Assim como, para ter boa saúde, tem que ter três coisas. Boa alimentação, exercício e descanso. É essencial essas três coisas, né? Então, pode ter boa saúde. Igual, para ter coração forte e mentalidade forte, também tem que ter três coisas. Tem que ter bom conhecimento. Tem que ter como pensar. Tem que saber como pensar. E, também, tem que ter comunicação. Assim, outra pessoa se comunicando, fluindo o coração, o coração fica feliz e fica forte. Então, nós trabalhamos para as pessoas, para ter coração saudável. Quem não tem boa imunidade, facilmente pega gripe, doenças e qualquer coisa. É verdade. Mas quem tem boa imunidade, pode comer comida pouco estragada, não tem problema. Pode andar no frio, não tem problema. Igual, quem tem coração forte, alguém pode me falar mal, tudo bem. Pode ter problemas, dificuldades, não, tudo bem. Mas, pelo contrário, quem tem coração fraco, só tem uma dificuldade e um problema. Já fica preocupado, nervoso, nem pode dormir mais, fica chorando ou deixando tudo. Não quero mais esse casamento, escola, trabalho, não quero mais. Por quê? Por ter coração fraco. Nós trabalhamos para ter coração forte. Então, as pessoas ficam felizes. E por mais que tenha ansiedades, problemas, medo e dificuldades, pode ultrapassar. Então, vai ter uma vida feliz. Nós trabalhamos pelos jovens, crianças e adultos para ter coração forte. Isso é nosso trabalho. É isso aí. Você quer deixar alguma rede social, algum WhatsApp, algum contato? Eu sou Marcos Kim, aqui no Brasil. Meu nome é Kim Pyeong Ho. Não, não, peraí, repete, como é que é? Kim Pyeong Ho. É o meu nome. Mas, aqui no Brasil, todo mundo me chama de Marcos Kim. Kim, Marcos Kim. Eu moro em Porto Alegre e meu número é 51 de TDD 982 05 6702. Meu número? Repita outra vez, devagarzinho. 51 982 05 6702. Isso é meu WhatsApp. E eu tenho Facebook também. Marcos Kim? Marcos Kim. Se procurar, pode achar. Eu vou achar lá, depois vou te adicionar lá, como amigo. Agora eu estou começando, porque eu não estava fazendo nada. Agora eu estou começando. Vou te adicionar como amigo. Agora para iniciar, iniciar mesmo. Deixa uma mensagem. A mensagem, a direita, começa a dar mensagem. Em coreano para eles. Em coreano? Em coreano. É, 너무 신나? Não, não. Pode falar. Rapid, uma mensagem pequenininha. Em coreano. Marcos Kim, muito prazer. Muito obrigado. Obrigado por essa entrevista maravilhosa. E é isso aí. Casa do Mr. Volpe Internacional. Olá, meu Deus. Para ter nova vida, nova esperança. E para conhecer a verdade de Deus. Muitas pessoas querem ter uma vida feliz. Então, vêm e conhecem conosco. Nossa missão, trabalhar o mundo inteiro. Mais 105 países. O mundo inteiro está trabalhando para mudar a vida dos jovens. Não importa quem era. Era drogado, problemático. Não importa. Se conhecer nossa missão, vai mudar e vai ter nova vida. Eu, que eu trabalhar com vocês. Vem, todo mundo. Amém? Amém. 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 Muito obrigado. Bom, agora nós teremos a última apresentação do coral nesta mian. E será um coral composto por 11 metros. E eles vão cantar três lindas canções para nós. Mais perto quero estar a jubilanção e sou feliz. Então vamos receber um forte aplauso o coral grátis. Obrigado. O próximo por é mais pelo que quero estar. Em tempos alegres, em tempos felizes, em tempos difíceis, ó Senhor, nunca me deixou. Ele sempre esteve ao meu lado. Eu louco ao Senhor. Obrigado. 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 Amém. 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 Amém.